Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós temos um assunto muito legal para tratar. Nós vamos bater aqui um papo, vamos ter uma conversa sobre OMS, Organização Mundial da Saúde. Certamente está aí um nome que todos nós estamos ouvindo falar o tempo todo, não é mesmo? Mas aí surge a questão, né? Será que a gente sabe de fato o que é OMS? O que essa instituição representa? Qual o papel dela no mundo? Se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não ativou o sininho do canal, está na hora de fazer isso. Depois da live, corre lá e faça sua inscrição para você ficar ligado nos vídeos maravilhosos, em muito conteúdo bacana para auxiliar nos seus estudos, certo? Seguinte, queridos, é claro que todo mundo entende que OMS é a Organização Mundial da Saúde, né? Agora é preciso entender desde quando ela existe, quais são os seus objetivos e o que ela tem por tarefa desde que foi criada. Então, aí eu queria falar com vocês o seguinte, antes da gente começar a falar sobre a OMS, eu queria voltar na história um pouquinho, para a gente entender o seguinte, que nem sempre a questão da saúde pública foi considerada como um assunto geopolítico, um assunto politicamente discutido em âmbito mundial. As grandes preocupações da humanidade em relação à saúde, elas começam ali no final do século XIX e início do século XX. Até então, o que nós vamos poder observar, historicamente falando, é que os países se preocupavam individualmente com a questão da saúde, ou seja, cada país lidava ali da sua forma, dentro daquilo que acreditava com as questões pertinentes à saúde pública. E aí, em 1919, isso mudou bastante. Em 1919, foi criada uma associação de países, que vocês que estudam bastante história já devem ter ouvido falar muito, a chamada Liga das Nações. A Liga das Nações era uma associação dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. E nós podemos dizer que foi a partir da Liga das Nações que a questão da saúde pública passou a ser discutida entre países, certo? Não mais agora um aspecto de cada país. O que acontece? A Liga das Nações foi criada com o intuito de organizar um cenário para a paz, especialmente na Europa, porque acabou não dando certo, mas isso é outro assunto. E aí, a partir disso, a Liga das Nações criou alguns comitês e algumas outras associações específicas. Dentre esses comitês, essas associações, surgiu a Organização de Saúde, certo? Então, a Organização de Saúde foi, pode-se dizer, foi a primeira instituição internacional preocupada especificamente com a questão da saúde. E dentro dessa Organização da Saúde, surgiu um comitê muito importante, que era o Comitê de Higiene. Foi a partir daquele momento que a ideia dos países de trabalharem juntos para solucionar problemas, mas naquele momento ligado à higiene pública, que a gente imagina que no início do século XX era realmente uma questão caótica. Muito bem. O que acontece? Esse Comitê da Higiene começou, então, a organizar grupos médicos interessados em pesquisar sobre saúde pública. E de 1919, quando a Organização de Saúde, o Comitê de Saúde foi criado, Até o momento que desaparece, em 1946, muitas pesquisas foram realizadas. Na área da, naquela época da tuberculose, na hanseníase, da tifo, especialmente em relação à Rússia, enfim. Febre amarela, malária, também tiveram evidências científicas bastante consideráveis nesse período. Acontece que a Liga das Nações deixou de existir, em 1946, né? Isso porque a ONU já tinha sido criada. E aí, queridos, a ONU, essa organização maravilhosa, que tem como objetivo garantir a paz mundial, pensou em criar um braço, né? Pensou em criar uma agência subordinada a ela sobre saúde. E isso aconteceu, então, em 1948. Em 1948, mais precisamente no dia 7 de abril, surgia, então, oficialmente, passava a funcionar a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, a OMS já nasce, é bom a gente pensar, num cenário pós-guerra, na Europa, e agora ela já não estava mais restrita, como a antiga Organização de Saúde, a um grupo pequeno de países. Agora ela é subordinada à ONU e vai fazer parte dessa associação todos os países que já eram membros da ONU. Desde que ela surgiu, então, em 1948 até hoje, a OMS vem, cada vez mais, conseguindo, angariando novos países-membros. Hoje, são 194 países que fazem parte da ONU e, automaticamente, da Organização Mundial de Saúde, certo? Bom, e aí a gente tem que pensar o seguinte. Qual é o objetivo? Quando ela surgiu lá em 7 de abril de 1948, inclusive, vamos fazer até uma curiosidade aqui, esse é o Dia Mundial da Saúde, exatamente o dia da criação da OMS. Qual era o grande objetivo dessa instituição, portanto? O objetivo é garantir ao máximo o nível de saúde a todos os povos. Agora, é importante a gente considerar que, para a OMS, o conceito de saúde é bem amplo. Eu até separei aqui, vou fazer a leitura para vocês. O conceito diz o seguinte, que saúde deve ser definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade. Então, o conceito de saúde para a OMS é algo realmente muito amplo. Segundo a própria organização, o indivíduo saudável, ele precisa ter vários fatores a seu favor. Como, por exemplo, educação, moradia, uma alimentação equilibrada e decente e contínua, o que é mais importante. É preciso que ele tenha acesso a atividades físicas, ao lazer. Quer dizer, se a gente parar para analisar esse conceito de saúde para a OMS, nós vamos entender que a questão da saúde vai muito além, realmente, de não se ter uma enfermidade. De não estarmos doentes num determinado momento. Envolve muitas outras coisas. É por isso que essa associação é tão grande, ela é tão grandiosa. Então, a partir desses objetivos, desse objetivo maior, que é elevar ao máximo o nível de saúde em todos os povos, olha que coisa bem legal, que coisa interessante, a OMS precisa se estruturar como instituição e, claro, ser financiada. Vamos falar disso aqui. Sobre a estrutura da OMS, a OMS tem a sua sede em Genebra, na Suíça, certo? Ela, já disse, ela é constituída por 194 países, né? Agora, tem um dado interessante, tem uma coisa interessante. Não são só países que fazem parte, quando eu digo faz parte, quer dizer que esse país ou uma instituição tem direito a votar nas assembleias, que acontecem anualmente. Por exemplo, vou citar só um exemplo clássico. As ilhas Cook, na Oceania, fazem parte da OMS, mas não fazem parte da ONU. É possível que isso aconteça. E também, uma instituição internacional, que é a Cruz Vermelha, que quer dizer, não é um país, mas também faz parte da OMS, participa das assembleias e também tem direito a voto. Não é interessante? Isso, evidentemente, pelo papel da Cruz Vermelha, no que diz respeito às questões de saúde no mundo todo. Então, ela se estrutura com os seus países membros, né? A cada ano é feita uma assembleia geral. Nessa assembleia são discutidas todas as questões relacionadas à saúde do mundo todo. Normalmente, eles instituem pela assembleia uma doença específica que precisa ser combatida com mais evidência, com mais vigor naquele ano, né? E essa assembleia normalmente acontece no mês de maio. A cada três anos, essa assembleia elege os 34 indivíduos que fazem parte da direção da OMS. E a cada cinco anos, essa mesma assembleia, já respondendo aí a pergunta do Denner, né? Ele pergunta quem escolhe o presidente. É o seguinte, Denner. É essa assembleia. Essas assembleias que se reúnem todo ano. Então, a cada cinco anos, ela se reúne e elege um diretor-geral, não um presidente, certo? A última eleição aconteceu em 2017. Então, foi colocado no cargo de diretor-geral, né? O atual diretor-geral. Quem nunca, né? Quem não tá ouvindo falar tanto, tanto, tanto do Tetros Adhanom. Então, o Tetros Adhanom, que é um etíope, eu até tive a curiosidade de pesquisar, ele é um biólogo, mas é doutor em saúde comunitária. Ele foi ministro da saúde da Etiópia e também exerceu outros cargos políticos lá no país dele. E ele está como diretor-geral da OMS desde 2017. Então, o seu mandato dura cinco anos. Ele deve ser substituído por outra pessoa em 2022, né? Então, a cada três anos, eles elegem a diretoria executiva da organização e a cada cinco anos, o diretor-geral. Beleza? Só que, entre esses intervalos, né? Anualmente, como a gente já comentou, a assembleia se reúne para debater a respeito da saúde mundial, de modo geral, e eleger uma doença que precisa ter olhos mais abertos do mundo e dos governos. Certinho? Muito bem. Quem faz parte dessas assembleias para escolher? Pergunta aqui, a Leila. Leila, são todos os países membros. Os 194 países que fazem parte da ONU, mais dois ou três países que não fazem parte da ONU, mas fazem parte da OMS e a Cruz Vermelha, que não é um país, né? Mas acaba sendo uma instituição internacional muito importante na área de saúde. Então, esses países têm voto, né? Eles têm direito ao voto. Eles votam para decidir essas questões. Então, essa é a estrutura política, né? Vamos dizer assim, de comando da OMS. E o financiamento? Como é que vem o dinheiro para bancar essa estrutura? Estabeleceu-se o seguinte, queridos, quando a OMS foi criada, que todos os países membros, todos os países, portanto, que fazem parte da associação, obrigatoriamente têm de contribuir com uma quantia financeira a cada ano para a OMS. Essa quantia, ela é calculada tendo como base o PIB de cada país. Então, isso varia muito, né? Alguns países acabam financiando com um valor muito grande, outros nem tanto. Mas ela é obrigatória. Esses pagamentos são feitos todo dia 1º de janeiro. Então, todo ano, no dia 1º de janeiro, os países membros precisam enviar à OMS a sua contribuição obrigatória. Hoje, naturalmente, os Estados Unidos representam a maior contribuição entre os países, porque tem o maior PIB, né? Para você ter uma ideia, neste ano de 2020, no dia 1º de janeiro, os Estados Unidos enviaram para a OMS 235 milhões de dólares, que são equivalentes às contribuições obrigatórias, e mais 200 milhões de dólares de forma voluntária. Então, só os Estados Unidos enviaram 435 milhões de dólares este ano. Segundo da lista é a China, né? Que esse ano pagou 86 milhões de dólares como contribuição obrigatória e deu 10 milhões de dólares a título voluntário. Aí você deve estar perguntando, né? Vitor, eu já chego no Trump. Vamos lá que nós vamos falar dele. Você deve estar perguntando, e o Brasil? O Brasil, como é um membro efetivo da OMS, ele contribui de forma obrigatória também, certo? Só que a gente não está numa situação muito bacana. Sabe o que acontece, gente? O Brasil não fez a sua contribuição obrigatória no ano de 2019 e nem no ano de 2020. Então, há praticamente dois anos, o Brasil não contribuiu, né? Não enviou à OMS a sua contribuição obrigatória. Aí você deve se perguntar, mas pode isso? O que acontece, por exemplo, no caso do país ficar devendo à OMS? Aí a gente tem que entender o seguinte, A OMS não é uma organização econômica, né? É uma organização de saúde. Claro que precisa de dinheiro para sobreviver e fazer os projetos que ela faz, que a gente já vai citar. Agora, há uma cláusula, como é um braço da ONU, que o país pode sofrer sanção econômica caso não faça as contribuições obrigatórias. Embora isso nunca tenha sido efetivado. Quer dizer, nenhum país, de fato, sofreu sanção econômica da ONU por não ter contribuído com a OMS, certo? Agora, eles ficam impedidos de votar. O ano passado, o Brasil ainda teve o direito ao voto. Nós precisamos aguardar a próxima Assembleia, que deve ocorrer em maio deste ano. Também a gente não sabe como é que as coisas vão caminhar até maio para que essa Assembleia aconteça de fato, ou se ela vai acontecer, por exemplo, online, enfim, sem a presença daqueles indivíduos lá em Genebra, para a gente ver se o Brasil vai perder ou não o seu poder de voto este ano. É uma pena, realmente, que o Brasil esteja nessa situação. Mas, assim, para alegrar um pouquinho, se é que a gente pode alegrar, eu pesquisei aqui quais são os países que, além do Brasil, que devem a OMS, quer dizer, que não contribuíram neste ano de 2020. Vou ler aqui para vocês, para vocês verem quais são. Além do Brasil, então, não pagaram a OMS. A República Centro-Africana, Camarões, Congo, Gâmbia, Guiné-Bissau, Senegal, Sudão do Sul, Ucrânia e Venezuela. Então, além desses países e o Brasil, essa é a lista dos inadimplentes junto à OMS esse ano, se é que a gente pode chamar assim. Então, a nossa dívida hoje é em torno de 31 milhões de dólares com a organização, certo? Bom, é importante considerarmos o seguinte, a gente fala aqui dessas cifras, né, de quem doou, quem não doou, mas hoje a OMS, ela vive muito mais com dinheiro de doações de entidades não governamentais do que dos próprios países. Para vocês terem uma noção, foi feito um levantamento esse ano, e se descobriu que só 20% do total de dinheiro que a OMS tem é que vem dos países. 80% do dinheiro que a OMS tem à sua disposição são doados por instituições privadas que não são estados. Aí, eu queria destacar quatro instituições que fazem, assim, grandes e volumosos investimentos. No primeiro lugar, a Fundação Bill Gates, Melina Gates e Gates, né? A Fundação Rockefeller, também é uma grande contribuidora. As empresas farmacêuticas e as petrolíferas são as instituições que mais doam à OMS. Agora, essas doações, elas acontecem o tempo todo. Eu, você, nós podemos doar nesse momento para a OMS. Basta você acessar o site e fazer o seu envio, né? Mas aí, a pergunta que se faz é e esse dinheiro? Ele é feito o que com ele, né? Por que é preciso tanto dinheiro? Bom, gente, a OMS, ela não só, como é que eu vou dizer, ela não só direciona as políticas públicas em relação à saúde, de como também atua na prática dessas políticas. Então, é natural que ela precise de dinheiro para esses financiamentos, certo? Ela financia pesquisas científicas, claro, no âmbito da saúde. Ela também apoia, né, financeiramente, campanhas de vacinação em todo o mundo, especialmente nas nações, nos países mais empobrecidos. ela promove ações para o combate àquilo que ela chama de ponto-chave, né? Os problemas mais graves que o mundo tem hoje em relação à saúde, que seriam mortalidade infantil, a questão da desnutrição dos indivíduos, violência contra a mulher, porque isso também é uma questão de saúde pública, né? E as chamadas doenças que o mundo ainda não descobriu soluções, né? Por exemplo, é uma grande financiadora das pesquisas e tratamentos para os indivíduos portadores do vírus do HIV. Ela ainda combate muito a malária, que a gente sabe que é um dos grandes problemas que a África enfrenta, especialmente a África, né? A febre amarela, o sarampo, esse ano com esses, o ano passado, 2019, com o aumento dos números de casos de sarampo, a OMS teve de disponibilizar vacinas para diversos países, né? Onde o surto do sarampo foi retomado, infelizmente, né? Então, atua em várias áreas, mas principalmente nessas questões da vacinação, combate à mortalidade infantil, a questão da alimentação, né? E aí entra o fato, né? Do grande número de indivíduos no mundo que ainda não tem acesso direto à comida e, portanto, sofrem de desnutrição e subnutrição. Recentemente, ela vem adotando programas contra a obesidade em todo o mundo, né? Porque, embora seja paradoxal, a obesidade também vem se mostrando um dos grandes males em relação à saúde, né? Paradoxal a questão, vamos dizer assim, da fome. Então, a OMS atua em vários segmentos, em várias campanhas, o tempo todo, no sentido de promover o seu grande objetivo, né? Que é aumentar ao máximo o nível de saúde de todos os povos. É aí que o dinheiro entra, portanto, certo? E está falando aqui, a Leila está perguntando, por não contribuir obrigatoriamente, o Brasil pode ser afetado com investimento na saúde? Então, Leila, a questão, acho que a gente, eu já tinha mencionado. A OMS não é uma organização econômica, certo? Então, assim, embora ela tenha até um certo poder, ali, respaldado pela ONU, né? De impor, por exemplo, solicitar a ONU que imponha sanções econômicas a algum país, ela ainda não fez. Normalmente, o país perde direito ao voto na Assembleia por estar em inadimplente, né? Se o Brasil vai ou não perder investimentos em saúde, nós também precisamos esperar para saber. É claro que estar em inadimplente não é uma situação bacana, né? Para ninguém, além de, geopoliticamente, né? Não ser uma situação muito confortável, né? Mas daí dizer que a gente pode ser afetado nesse sentido ainda é cedo, tá bom? Outra coisa, a OMS investe muito em sistemas de saneamento básico, né? Porque a gente sabe que o saneamento básico é o ponto inicial para uma boa saúde. Então, em vários lugares do mundo, grandes projetos de saneamento são financiados pela OMS também, beleza? Bom, aí vamos entrar com a questão da OMS nos dias de hoje, que eu acho que é o grande objetivo desse nosso bate-papo aqui. A OMS vem sendo muito conhecida, especialmente nos últimos meses, claro, em função do coronavírus. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou uma pandemia, portanto, em função do vírus conhecido como coronavírus, certo? Vocês devem se lembrar, inclusive, dessa data, né? Para a OMS, é bom lembrarmos que uma pandemia, ela não tem muito a ver com números absolutos de casos de doentes, mas sim, claro, com um número grande de pessoas infectadas, mas, sobretudo, espalhadas pelo mundo, né? No dia que a OMS fez a declaração de pandemia, e, assim, com certeza isso ligou ali uma luz de alerta para todos nós, né? As infecções pelo coronavírus, a COVID-19, a doença, já estava verificada em 114 países, então, atingindo em todos os continentes. Nesse momento, a OMS declara pandemia. E uma das principais razões de existência da OMS é a atuação dela frente a possíveis pandemias, né? O mundo já viveu outras pandemias, e, nesse caso, não seria diferente. Além de combater epidemias, a OMS tem que trabalhar à frente, né, no processo político em relação a uma pandemia. Então, a partir do dia 11 de março, a gente tem observado os boletins, praticamente diários da OMS, né? A gente, se você assistiu um noticiário, se você ler notícias, certamente você viu lá a figura do diretor-geral da OMS, né, acompanhado, sempre acompanhado, de membros da diretoria executiva. E, ali, o papel da OMS é desenvolver as recomendações para os países enfrentarem essa pandemia. Então, só para a gente pontuar aqui, a primeira recomendação da OMS foi em relação à higienização. Eu não sei se vocês se lembram. Quando os casos relacionados ao coronavírus ainda estavam muito restritos à China, e já havia uma preocupação, né, dessa doença da Covid-19 se espalhar por outros países, a OMS começou com as suas recomendações recomendações de higienização. Então, o lavar as mãos, que nós estamos fazendo o tempo todo, né, não colocar a mão no rosto, evitar colocar a mão no rosto, nariz, boca, enfim, tudo isso foi uma recomendação da OMS. Depois das recomendações de higienização, a OMS, a partir do momento que se torna pandemia, ela estabelece a política do distanciamento social como a mais efetiva no combate à expansão das contaminações. Então, observe, a OMS recomenda, os países adotam essa recomendação e transformam isso em políticas públicas. O distanciamento social, hoje, está sendo praticado na maioria dos países do mundo. São poucos os países que não estão adotando essa política, né, porque é uma recomendação da OMS. Recentemente, nesses últimos dias, a OMS recomendou o uso das máscaras para as pessoas, não só na rua, mas até dentro de casa, né, e a partir disso, inclusive de máscaras caseiras, e a partir disso, os países vão adotar essa recomendação. Vocês estão observando, né? Praticamente em todos os estados brasileiros, hoje, a recomendação do uso da máscara é algo, é, pra nós, universal. Praticamente todos os estados já impuseram isso na forma de decretos, correto? Então, é importante a gente perceber o seguinte, que a OMS é uma grande direcionadora de políticas públicas em relação à saúde, né? Ela, na verdade, não tem um poder de impor uma política pública. Ela recomenda. Agora, como todas as recomendações que ela faz são baseadas exclusivamente em elementos técnicos, em elementos científicos, então, é de bom tamanho, é de bom grado que os países adotem essas recomendações, e aí, sim, os governos vão transformar essas recomendações em políticas públicas específicas. Certo? Bom, deixa eu dar uma pausa aqui. Alguém está perguntando quando vai acabar a pandemia. Meu amor, eu também queria saber. Eu acredito que nem o próprio diretor-geral da OMS sabe disso, né? Depende de vários fatores. Quais países não estão adotando? São pouquíssimos, são pouquíssimos países países do mundo que não estão adotando as recomendações da OMS. A Bielorrússia é um caso, a Nicarágua, aqui na América, uma ditadura absurda, não estão adotando as recomendações da OMS. Isso pega muito mal do ponto de vista geopolítico, diplomático, porque é uma organização que vive em função disso. Então, eu acho que o mínimo que os governos precisam fazer é respeitar essa organização e seguir, sim, os seus protocolos, as suas recomendações. recomendações, né? Bom, aí a Dani está perguntando aqui, a OMS mesmo reconheceu que os países com maior desigualdade social teriam dificuldades em colocar na prática o isolamento. É claro, né? Isso aí a gente entra num outro assunto, mas é claro que os países mais empobrecidos, eles vão ter muito mais dificuldade de implantar as políticas de distanciamento social. A gente nem precisa ir para os países mais empobrecidos, basta observarmos o próprio Brasil, imagine. A grande preocupação dos governos dos prefeitos, dos governadores em relação, por exemplo, às comunidades de favelas, né? Onde a questão do distanciamento social, do ponto de vista geográfico, já é dificultado. E pela proximidade, né? Das casas, das pessoas, pelo modelo em que as casas são construídas, as famílias numerosas dentro de uma única residência, é lógico que as comunidades mais empobrecidas vão ter sempre mais dificuldade, não só na questão do distanciamento social, infelizmente, mas em tudo, né? Se a gente parar para pensar no mundo moderno, é assim que funciona, né? Bom, aí vem a questão dos Estados Unidos, né? Que eu acho que a gente não devia terminar esse bate-papo sem falar sobre isso. O mundo ficou chocado, né? Uma semana atrás, quando o presidente dos Estados Unidos oficializou a suspensão do financiamento que os Estados Unidos enviam à OMS. Então, o presidente Donald Trump anunciou que, a partir do ano que vem, não vai mais fazer os pagamentos obrigatórios à Organização Mundial de Saúde. E aí, o que isso significa? E por que ele fez isso? Eu acho que são questões que a gente precisa pensar. Bom, significa que a OMS vai perder uma boa parte do seu financiamento dos países. Os Estados Unidos contribuem com um volume muito grande. Como eu disse, esse ano, foram 235 milhões de dólares de forma obrigatória e mais 200 milhões de dólares de forma voluntária. É dinheiro a menos para ser investido nos programas desenvolvidos pela OMS, certo? Isso, claro, né? Vale a partir do ano que vem. O pagamento suspenso vai ser o de 1º de janeiro de 2021 se as coisas não mudarem até lá, né? Aí, por que o Trump fez isso? Ele se justifica afirmando que a OMS omitiu informações a respeito da pandemia para proteger a China. Aí vem uma questão geopolítica, né? Uma questão geopolítica que a gente já vem, a gente já consegue ver sendo acirrada Estados Unidos e China. Então, Donald Trump acusa a OMS de esconder dados sobre a expansão do coronavírus para, de certo modo, proteger a China. A Organização Mundial do Comércio, evidentemente, fez uma declaração pública, né? Afirmando que isso não existe. Que todos os dados relacionados à pandemia foram divulgados a partir do momento que ela foi recebendo esses dados. ou seja, ela meio que disse o seguinte, ó, se a China escondeu dados é com eles. O que nós sabemos nós estamos passando para o mundo todo. Até porque não há motivo para esconder dados, especialmente num período de pandemia, né? Onde todos os países do mundo são afetados. Com toda certeza. O Vitor está colocando que Estados Unidos versus China é isso mesmo, Vitor. Nós vamos ver muitas ações de âmbito geopolítico, mundialmente falando, em relação a esses dois países, né? E essa briga pela hegemonia mundial que eles vêm travando nos últimos anos. Certo, meus queridos? Bom, vamos recapitular. Muita gente chegou depois. Esse nosso papo aqui foi para a gente falar sobre a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Essa organização que foi criada em 1948. E a partir dali ela conta, né? Tem como objetivo aumentar o máximo possível o nível de saúde para todos os povos. É bom lembrar sempre que ela é subordinada à ONU, então ela faz parte da ONU, tá? Os países que fazem parte da OMS são os mesmos países membros da ONU. Hoje são 194 países, mas no caso específico da OMS ela aceita países que não fazem parte das Nações Unidas nas suas assembleias, certo? Desde que a assembleia aceite isso. Eu até citei o caso da Cruz Vermelha, né? Que não é um país, mas faz parte da assembleia da OMS. O objetivo da OMS, né? Então de elevar o nível de saúde das pessoas envolve que ela faça na prática, né? Esteja atuando em vários setores. Pesquisas relacionadas à área médica, desenvolvimento de medicamentos, programas que favoreçam a saúde mundial, combate à mortalidade infantil, questão da saúde da mulher e violência contra a mulher também, né? Ela atua em grandes epidemias e a partir disso, né? A sua importância está sendo bastante ressignificada nesse período que nós estamos vivendo, no período da pandemia do coronavírus, provocada pelo coronavírus, né? A pandemia da COVID-19. Vamos ficar ligados porque as mudanças são grandes, né? Essa questão envolvendo os Estados Unidos ela é preocupante porque outras nações podem tomar disso como premissa, né? Para fazer a mesma coisa e é preciso manter a OMS. A OMS é uma instituição que prima pelo bem comum, né? Basta a gente pensar nisso. Quais são os objetivos dessa associação? Melhorar a saúde de todos nós e através das suas resoluções todos os países vão tomando, né? Atitudes em relação às suas políticas públicas. A OMS está na nossa vida o tempo todo. Cada vez que você toma um remédio você está tomando um medicamento que foi avaliado por ela, né? O Cadastro Internacional de Doenças por exemplo é feito pela OMS. Então todas as políticas públicas de saúde são desenvolvidas com base nas resoluções dessa tão importante organização. Certo? Então eu me despeço muito obrigada pela atenção de vocês certinho? Leiam bastante sobre o assunto é bem interessante. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Beijo Fiquem com Deus!